Que tal, tudo bem? Você que é? De Colômbia? Irmãsí? E de onde? De Meredin? Ah, já, parceiro. Que mais? Como vai todo? Ah, meu irmão. Que mais? Papá? Não sei o quê. Eu não sei o que é que está acontecendo. Mas eu vejo os vídeos de Felipe Braçuca todos os dias. Entendo tudo. Mas quando eu começo a consumir o conteúdo do Brasil, vendo um vídeo, um filme, alguma coisa, conversando com os brasileiros, ouvindo os brasileiros falando, eu não consigo entender muita coisa. O que é que está acontecendo? Será que eu não estou aprendendo bem? Então, galera, essa foi uma pergunta que eu recebi várias vezes. Felipe, por que eu consigo te entender e não consigo entender outros brasileiros? Primeiro, vocês têm que levar em consideração uma coisa. Eu estou ensinando português. A minha ideia é que vocês entendam o que eu estou falando aqui para vocês. Por isso que eu vocalizo bem quando eu converso aqui com vocês. A outra coisa também é que eu falo espanhol. Então eu sei quais são as palavras que eu tenho que usar para que vocês me entendam. Então, claro, se eu quiser fazer uma explicação clara para vocês, eu vou ter cuidado nas palavras que eu vou usar. E se eu usar uma palavra que eu sei que vocês não vão entender, porque eu falo espanhol, converso com muitas pessoas em espanhol, eu ensino português e eu sempre estou ligado nas palavras que eu escuto. Eu sei que se eu usar essa palavra, você não vai entender. Então se eu usar o verbo tipo ofegar, você... hã? É, porque você começa a fazer exercício, você começa a ofegar muito. Como ofegar? Não entendo. Então se eu for explicar essa palavra, eu tenho que explicar. Quando você começa a fazer exercício, você começa a perder o ar. Você começa a ficar sem ar porque você levantou muito peso. Então você tem que parar e tem que respirar. Ou seja, e você vai parando de ofegar. Isso é ofegar. Isso é ofegante, ok? Você ofega. Você está ofegando. Você perde o fôlego. Você não tem ar, ok? Você chega tipo... Cara, eu estava aqui na rua conversando com o pessoal. Aí depois aconteceu. Cara, o que foi que aconteceu? Você perdeu o fôlego? Você está ofegante? Ou seja, isso é ofegar, ok? Então eu não posso simplesmente colocar essa palavra no meio esperando que vocês vão entender essa palavra, esse verbo. Vocês não vão entender, porque eu sei que vocês não vão entender, porque eu falo espanhol e essa palavra não se usa em espanhol. Não tem essa palavra em espanhol, ok? E já falando disso, outras pessoas falaram que no Nordeste do Brasil é muito difícil entender as pessoas do Nordeste. No Nordeste do Brasil, o pessoal fala muito rápido. Corta as palavras. Fala muito. Eu já fiquei sem fôlego. Corta as palavras e fala muito rápido. Aí eu gravei um vídeo com a minha irmã falando justamente sobre isso. Sobre expressões do Nordeste. Daí eu pedi para que ela explicasse uma palavra, uma expressão. E ela começou a explicar a expressão com outras palavras que eu, caramba, as pessoas não vão entender o que você está falando, porque você está usando outras palavras que quem fala espanhol não vai saber o que é. Aí lá, caramba, então como é que eu explico? Aí eu falei, bem-vindo à minha vida. Como é que eu posso explicar algo, uma palavra que você não entende em espanhol, usando outras palavras que você entende? O meu objetivo aqui não é falar um português fácil com vocês, mas é falar um português que vocês entendam bem. Por quê? Consumir conteúdo do Brasil é a coisa mais fácil do mundo. Você pode encontrar youtubers, pode ver vídeo, pode escutar música, você pode escutar várias pessoas falando muito mais rápido que eu, com muito mais expressões, com muito mais sotaque. Você já tem tudo isso. Vou aproveitar a oportunidade também para deixar aí na descrição do vídeo uma página que eu fiz com conteúdo do Brasil, ok? Artigos, rádio, filmes, música, livros, ou seja, tem tudo que você quiser consumir do Brasil. Então o meu foco aqui com vocês, é que vocês entendam a estrutura do idioma como tal, através da observação, aprender vocabulário, aprender a não cometer erros básicos, que as pessoas cometem quando começam a aprender português, entender como funciona essa metodologia de aprendizagem, que eu compartilho aqui com vocês, cada vez mais, ensinando mais do porquê que eu faço as coisas como faço. Claro, óbvio, você não vai somente usar os vídeos de Felipe Iraçuca para aprender português. Os vídeos daqui do canal e o vídeo do meu curso completo, é somente um complemento, entendeu? O que você tem que fazer mais, é praticar com as pessoas, se expor, tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. Agora no ano de 2018, eu passei vários meses viajando por vários países na América Latina, duas semanas em cada país, conhecendo os seguidores, fazendo eventos, encontros para a gente praticar português, palestras também, para compartilhar um pouco da minha experiência dando aulas de português, dar dicas para que vocês possam aprender português mais rápido. Não se trata somente da gramática, de toda aquela coisa estruturada, mas também de você aproveitar o processo de aprendizagem, entendeu? De você começar a aprender e você se anima para aprender, você tem um sorriso na cara para aprender. Não tá aquela coisa... Tô aprendendo português aqui, tá muito bom. Não, você tem que estar bem. Você chega na sala de aula, você tá motivado, entendeu? Você tá animado, você contagia as pessoas com a energia que você tem. Da mesma forma que você contagia quando você não tem motivação. Tanto professor como estudante. Tem que ser motivação mútua aí, ok? Então nessas palestras, eu sempre fazia um jogo, né? Eu perguntava alguns verbos, se o pessoal sabia alguns verbos. A grande maioria não sabia os verbos, ainda que estivessem aprendendo português durante um ano, dois anos aprendendo português. Sim, eu já fui no Brasil, mas eu não conhecia esse verbo. Eu fazia perguntas dessas palavras, não sabiam, depois eu explicava e depois todo mundo fazia uma frase com esses verbos. Alguns dos verbos que eu perguntei, vamos ver se vocês estão bons aí, né? Se vocês sabem. Vai ter muita gente falando, cara, o que é isso? Eu não tenho nem ideia do que é isso. Mas vamos testar o seu português agora. Essas palavras eu tirei do meu curso de português que eu tenho na minha plataforma. É um curso pago, é um curso... São vídeos que não estão aqui no YouTube. Tá muito mais estruturado e está focado em ensinar verbos, vocabulário e expressões. Sem falar também, é claro, que a ideia não é somente começar o curso. A ideia é que você comece o curso e você aprenda. Por isso que as pessoas que começam o curso, eu dou suporte direto através do WhatsApp também, pras dúvidas que vocês tiverem sobre o idioma. Eu fico animado nessa hora, assim, de fazer a prova de fogo, porque eu vejo que tem muita gente que pensa que sabe português. Quando eu pergunto essas palavras, esses verbos, ninguém sabe. Isso aqui que eu vou perguntar pra vocês só são alguns verbos. No curso são 300 verbos. Eu vou perguntar pra vocês aqui uns 10. Não sei, vou lendo aqui. Não, um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, engolir, pifar, bagunçar, borrifar, trapacear, espalhar, despencar, vazar, biritar, ofegar, engomar, leiloar, afivelar, encerrar, engasgar, adormecer, cuspir, beliscar, pechinchar, chatear. Será que vocês aí já sabem o que significa cada uma? A última que eu falei agora. Chatear não é o que vocês estão pensando, ok? Chatear, estou chateando por aqui. Não, chatear em português é outra coisa. Eu não vou explicar tudo isso porque levaria mais tempo. E outra coisa, eu já expliquei tudo isso no curso de português. Então se você quiser aprender, olha na descrição do vídeo e conheça o curso, ok? Se você realmente está disposto a investir no seu português e aprender mais rápido, maravilha. Imagina, você pode aprender português, isso é um fato, ok? Você pode aprender português mais rápido sem estar no Brasil. Então você passou dois meses na Colômbia e o seu amigo passou dois meses no Brasil, sendo que o seu amigo do Brasil não conversava tanto com as pessoas. E quando conversava, ele reforçava o que já sabia. Ele só praticava, não aprendia. Enquanto você aprendia, aprendia, aprendia e praticava, todos os dias, essa pessoa, vamos supor, você vê um vídeo do curso, você vai aprender 10 verbos. Será que essa pessoa que está no Brasil, em um vídeo, em 7 minutos, ou seja, em uma semana, para essa pessoa seria difícil aprender 10 verbos? Porque você está sempre se limitando a aprender dependendo do que as pessoas vão conversar com você. Se eu passei uma semana no Brasil, falei com várias pessoas, mas eu não aprendi muitas palavras. Você praticou muito, pratiquei. Essa é a parte mais fácil, entendeu? Aprender vocabulário é a parte mais complicada que as pessoas não aprendem. Então passa seis meses no Brasil, não aprende quase nada. Enquanto a pessoa que está na Colômbia, dois meses, vendo os vídeos todos os dias, aprendendo vocabulário, conversando pela internet com os amigos do Brasil, imersão total com o idioma, aí depois se encontra os dois e esse aqui que estava na Colômbia sabe mais palavras do que o cara que estava no Brasil. Totalmente possível que isso aconteça, ok? É real. Eu já vi essas coisas acontecendo. Só queria deixar claro aqui para vocês que o que eu faço aqui no canal, é o que eu imagino que não está disponível em outros lugares. Porque o que já está disponível, já está disponível, entendeu? Tipo, vocês não viram um vídeo meu ensinando os números em português? Um, dois, três, quatro, cinco... Eu estou pensando em gravar um vídeo de números, mas de outra forma. Vocês não viram um vídeo meu falando sobre o alfabeto, né? A letra A, B, C, como pronunciar. Por quê? Porque tudo isso já tem na internet. Então tem muitas coisas que já estão disponíveis. Então vejo que o meu foco aqui com esses vídeos é trazer o material, que quando vocês vejam esses vídeos, vocês fiquem Caramba, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Tem que ser uma coisa assim, tipo, impressionante. Eu sempre estou em contato com vocês na internet. Eu respondo os comentários. Sou eu que falo com vocês pela internet aí. Não é nenhum robô, não é nenhuma assistente, nada. É Felipe Braçuca que fala com vocês. Não dá para responder todos os comentários. Porque se eu fosse responder todos os comentários, eu não teria tempo para gravar esses vídeos aqui para você. Muito menos de editar os vídeos. Muito menos de publicar os vídeos. Muito menos de espalhar os vídeos pela internet. Então, se liga aí. Resumindo. Usa os vídeos de Felipe Braçuca para aprender português. Beleza? Aumentar o vocabulário. Agora, não se resuma somente aos vídeos. Consuma conteúdo nativo do Brasil sempre. Preste atenção nas palavras que você está ouvindo. Se você quer entender mais português, mais palavras, mais expressões, comece o meu curso completo de português que eu tenho na plataforma, ok? Está disponível, está na internet. Acesso imediato. Tem ferramenta disponível na internet, ok? Para você aprender. E você aprende em menos tempo. E se você fizer as contas em questão monetária, ok? Em questão de valor, custo-benefício, é muito mais barato você começar um curso como esse e aprender bem, aumentar o seu nível, chegar no Brasil já sabendo do que você pagar uma passagem, viajar para o Brasil, passar os três primeiros meses aprendendo algo que você poderia ter aprendido antes de chegar no Brasil. Então a ideia é que quando você chegue no Brasil, você já chegue com um bom nível de português. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Vou gravar um vídeo falando sobre isso. Eu já gravei uma parte do vídeo falando sobre isso. O outro vídeo é mais específico. É sobre a Argentina. Quando você chega no país sabendo o idioma, é muito diferente. É muito diferente a experiência que você tem. Os momentos que você pode estar com as pessoas e entender, participar, dar seu ponto de vista, isso muda tudo. E leva em consideração uma coisa. Eu já vi brasileiro que mora na Argentina, mora na Colômbia, mora em outros países e não fala espanhol, não fala bem. Mas será que é porque é burro? Não, não é porque é burro. Não é porque a menina ou o menino é burro que não aprendeu espanhol. É simplesmente porque não se dá o trabalho de aprender. Porque eu tenho certeza que essa pessoa, no momento que se der o trabalho de aprender, você vai aprender e vai aprender bem. Você tem que imitar muito como as pessoas falam para você aprender a falar como as pessoas desse país. Entendeu? Então eu morei na Colômbia e eu gosto de aprender idiomas. E muitas vezes, muitas vezes, conversando com as pessoas em outros países, as pessoas olham para mim e falam você tem um sotaque colombiano. Você que... Nossa, e quando eu começo a conversar com alguém que é de medeidinha, eu começo a ir mensalhar. É paz, rapaz. É assim não mais. Aí você vê como é interessante quando você fala bem o idioma de alguma pessoa, de algum país, né? Eu estava aqui na Argentina, eu estava com uma amiga, a gente foi numa pizzaria. E ela tinha me falado que o garçom dessa pizzaria era colombiano. Aí eu falei colombiano, ok. Eu tenho aqui minha atenção, né? Colombiano, velho. Aí o cara chegou, se aproximou e disse... Então, parce... Então, parce... Que tal, tudo bem? Você que é de colombia? Irmã, sim. E de onde? De Medellín. Ah, já, parce. Que mais? Como vai tudo? Ah, bem, irmão. Que mais, papai? Como que... O sea, já falava... Me vai sair um pouquinho de espanhol aqui. Para que eu me engancho um pouquinho na conta. Então, você te dá conta que a gente valora demasiado o fato de que você sabe o idioma deles. E, mais... Que você usa as palavras que eles usam. Ou seja, aqui você diga como... Oye, parce, que mais? Como vai tudo, meu? Está tudo bem? Não sei que... Andando por aqui... Estas viejas que não sei que... Porque em Colômbia se dizem muitas viejas, não? A vieja que é a mina, a... A mochacha, a piba que dizem aqui na Argentina. Então, não por aí, parce, com umas viejas, não sei que... É, no final, nossa... Não tinha maricá, é... Maricá, é... Super colombiano, é... Não sei o que. Ou seja, se você gosta de aprender o idioma, você vai aprender essas coisas. E quando eu volto para a cidade de Medellín, que eu vou voltar para a cidade de Medellín, muito em breve, em julho de 2018, eu vou estar em Medellín, e provavelmente morando. Essa é a ideia. Você usando as expressões, você se integra mais com as pessoas, entendeu? E sem falar que as pessoas vão te ver como alguém mais de dentro. Aí de vez em quando o pessoal começa a aprender português, uma semana, aí vão ver o vídeo que eu gravei sobre o que é que você quer. Então é claro, né? O cara começou a aprender agora, não tem muito nível de português, olha um vídeo como esse, não entende muito, aí deixa um comentário. Não, você deveria falar mais devagar, você fala muito rápido. Eu estou aprendendo português agora, então não dá para entender. Então, cara, muito simples. Esse material é para pessoas que já estão com um nível mais alto, entendeu? Consuma conteúdo do seu nível. Depois você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você se vê numa situação que você está entendendo tudo, alguma coisa está errada, tem como mudar isso. Aí você já começa a consumir um conteúdo mais avançado, entendeu? Aumenta o nível. Mas eu vou consumir um conteúdo que eu não entendo nada? Não, não, não. 80%, pelo menos, que você entenda. Veja os vídeos, escute podcast que eu sempre recomendo, veja entrevistas, veja o vídeo que eu fiz sobre a sequência natural de aprendizagem, são quatro etapas, entender, falar, ler e escrever. Eu falo detalhadamente sobre cada um, e aí vocês vão entendendo mais como é que eu ensino português, ok? A ideia é que você não é somente chegar aqui e falar, é assim. Não, tipo, mas por que é assim? Dá uma explicação, por que eu tenho que fazer assim. O que é que você fez que resultou mais positivo e você tomou a decisão de fazer dessa forma? Então eu explico tudo isso nesses vídeos. Tome o tempo necessário pra aprender, ok? Você não vai aprender a falar bem em português se você não se dedica todos os dias, ok? Aprender o idioma é questão de tempo, dedicação. Claro que não é somente falar. Ah, hoje eu escutei duas horas de português. Mas escutou o quê? Você fez anotação, fez frases com as palavras que você aprendeu, usou essas palavras pra conversar com outras pessoas. Ah, não, 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 não. Ou seja, é complicado, né? Então é isso aí, pessoal. Só uma coisinha extra aqui pra vocês. Eu gravei um vídeo há muito tempo sobre 11 erros que os hispanofalantes cometem falando português. E um erro comum é que as pessoas falam, eu escuto muitas vezes, leio também, que eu estou muito obrigado com você. Felipe, eu estou muito obrigado com você. Os seus vídeos são muito bons. Aí eu falo, cara, você não fala muito obrigado com você. Eu fiz a explicação disso, sendo que ficou um pouco confuso e as pessoas entenderam que falar muito obrigado estava incorreto. Falar muito obrigado está correto, ok? Preste atenção. Outra vez. Falar muito obrigado está correto. Falar muito obrigada está correto. Se você é mulher, muito obrigada. Eu sou homem, muito obrigado. Ok? Eu falo muito obrigado, sempre vou falar muito obrigado. O que está incorreto é falar, eu estou muito obrigado com você. Essas duas palavras... Tá tudo certo. Muito obrigado com você. Ou muito obrigado com você, não entendo. Então só para esclarecer isso, ok? Eu deixei comentários nesse vídeo, coloquei o comentário em cima para que as pessoas pudessem ver que... Pessoal, atenção, vocês entenderam mal. Na verdade, acho que a minha explicação passou por cima de algumas coisas e deu entender outra coisa. Mas o objetivo do vídeo era explicar que muito obrigado está correto e muito obrigado com você está incorreto, beleza? Então é isso aí, já sabe. Se você gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa, compartilhe com seus amigos, ok? Tem muita gente querendo aprender português, ok? E não conhece os vídeos. Então compartilhe lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, não sei, no Whatsapp, o que seja, e-mail. Mas se você tem algum amigo que quer aprender português, tem um canal que eu estou acompanhando lá no YouTube, chama Felipe Braçuca, português com Felipe Braçuca. Dá uma olhada lá no canal. E se você não sabe, eu tenho um mini curso grátis disponível também, ok? Na página. São sete dias que você vai receber com vídeos como introdução ao português para que você possa ter mais base para começar a aprender o idioma. E não somente para começar a aprender. Você pode usar também para revisar, ok? Às vezes a gente esquece de algumas coisas e vendo esses vídeos faz com que a gente se dê conta, né? Tipo, caramba, é verdade, eu estava usando isso errado. Fica a dica aí para vocês, galera. Até o próximo vídeo, valeu! Já sabe, deixa o comentário. Eu estou aqui por vocês, ok? Vou continuar gravando o vídeo aqui no canal. Vejo que tem muita gente aprendendo. A oportunidade que eu tive de viajar pela América Latina em 2018, conhecer vários seguidores. Eu tenho um álbum na página, na fanpage dos encontros. Nossa, é impressionante você ver a quantidade de pessoas que estão aprendendo com o seu trabalho. E isso traz muito orgulho. Isso traz não somente orgulho pelo que você está fazendo, mas o orgulho também pelas pessoas que se dão o trabalho de aprender com você e que se motivam. Tipo, eu tenho um orgulho dessa galera que está aprendendo dessa forma aqui comigo. E que segue as dicas que eu dou, claro, sempre, que tem um resultado positivo. E é isso que eu tenho escutado aí nos comentários. Caramba, Felipe, eu comecei a fazer isso que você falou e tal. Está dando certo, estou gostando e tal. Então é isso aí, pessoal. Eu passo dois dias para me despedir aqui, mas é isso aí, beleza? Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.